E aí, beleza? Eu sou o Jô EMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo de Legendas of Zelda Tears of the Kingdom. Aliás, acredito que seja... A reta final. Procurei uma palavra a mais, uma frase mais impactante, mas não achei. Mas tá na reta final. Vamos enfrentar Ganon. E vamos por aqui. Aproveitar que a gente já estava ali pegando um escudo. E vamos pra baixo. Deixa eu ver aqui... Aonde que era mesmo. Já está. Vamos aqui. Eliminhe o Ganon. Vamos pra lá. Mais pro chão. Depois de mais de 120 vídeos... E isso ainda... De um tempo pra cá, tive que dar uma boa resumida. E tem muito mais ainda. Mas eu acho que já tá... Já tá ótimo. Aonde que era mesmo lugar? Eu já vim aqui porque eu achei que era aqui que eu tinha que vir. Não vai ser tanta novidade assim pra mim. Mas foi antes de pegar o quinto sábio. Pra quem não sabe, o quinto sábio é o Mineiro. Mineiru. É o robô. Depois de pegar ele... Eu vou batalhar com esses daqui. Antes de pegar... Então depois de pegar ele... Que é o correto pra vir pra cá. Eu não. Eu vim antes. Olha o Lionel. Tem um jeito pra matar ele... Que eu também não manjo assim. Vou gastar muito recurso. Mas vamos tentar. Deixa eu salvar aqui. Que qualquer coisa eu volto daqui, né? Eu não vou falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vira, 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 vira. Caraca, ele suga muito. Nossa, eu tenho pouco aqui. Esse daqui é o que recupera os corações corrompidos. Eu acho que vou ter que fazer mais. Ele não congela? Caramba! Que saco! Vou gastar tudo aqui. Depois eu vou ter que retornar lá. Fazer as poções novamente. Para poder voltar aqui. Que saco, não é? Como que monta nele? Só depois que bater muito nele. Quebrou meus... Master Sword. Espera aí. O que acontece se quebrar a espada principal? Aqui. Ah, agora ela fica a 10 minutos. Eu tenho um aceifador. Vou com esse... Vou com um aceifador. Não. Não, é esse. Nossa meta, meu senhor burro aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É meu último. Caramba. O saco. Ai ai. Eu me mato mais do que ele tenta me matar. Isso é um próprio perigo para mim. Ah, foi. Não subi em cima dele, mas matou. Nossa. Quarenta de poder. Caramba. Nossa. Cinco vezes. Isso. Sai fora. Aqui o escudo dele Também está Estou cheio Sai você Putz, perdi o escudo Ah não, está ali Fiz tudo isso por causa do escudo E vou perder Tem que tomar cuidado aqui Legal, legal Legal, legal, legal Agora vamos para onde precisa ir E de lá eu crio um Um teleporte Para poder retornar E fazer mais poção Tem dois arcos Arco Zúnior E arco real Peraí que eu vi uma entrada Em algum lugar Em algum lugar aqui no chão Entradas aqui Não Não sei onde Aqui Não Ah, deixa para lá Achei que tinha uma entrada por aqui Para onde precisa Acho que é para cá, né? Agora para cá Peixe que não tinha nada Ah, deixa para lá Ah, deixa para lá Ah, deixa para lá Aqui é a rota final Chuto É Fica com uma espadinha normalzinha Para também não gastar outra Nossa Nossa Ah, perdi o quiz Ah, deixa para lá Ah, deixa para lá Ah, deixa para lá É ruim, um lizardo. Não, não é tão, tão, fica com um desse. Olhando, ver se tem alguma coisa, nada. O poder do sábio não pode alcançá-lo, estamos na zona profunda. Não, não, não. Não, não, não. E aí Aí... Saco Ai, tem que matar o bobão ainda de novo Oof O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?